Oi, tudo bem? Um dos tipos de curso mais populares entre estudantes brasileiros no Canadá é o curso profissionalizante co-op com estágio, que pode dar a possibilidade ao estudante de trabalhar no país, ter dependentes no visto e dar entrada no visto de trabalho pós-estudos depois da conclusão do curso. Você sabe como funciona o co-op e quais são as vantagens de fazer esse tipo de curso no Canadá? É o que a gente vai te contar nesse vídeo. Antes de começar a falar sobre curso profissionalizante no Canadá, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos, dar um like e compartilhar os vídeos que você curtir. O que é o curso co-op? Co-op significa Cooperative Education, em português, Educação Cooperativa. É um método adotado por algumas instituições de ensino que combina o estudo em sala de aula com a experiência prática de trabalho em diversas áreas no Canadá. O componente co-op é a exigência de um estágio ou projeto prático para que o estudante conclua o curso e receba o certificado. O co-op pode ter duração de 26 semanas a dois anos. No Canadá, existem dois tipos de instituições de ensino que oferecem cursos com o componente co-op, os colleges privados e os colleges públicos. Os colleges públicos são instituições de ensino superior que operam sob os regulamentos de uma instituição pública, com regras determinadas pelo governo canadense. Mas, apesar de públicos, eles não são gratuitos. Em geral, para estudantes internacionais, são inclusive mais caros que os privados. Eles são públicos porque são financiados também pelo governo na província local e, por isso, têm uma ótima infraestrutura e qualidade de ensino. Os cursos oferecidos nos colleges públicos no Canadá são nas áreas de contabilidade, design, marketing, finanças, business, administração, tecnologia da informação, entre outras. Os colleges privados são as instituições de ensino superior que não operam sob os mesmos regulamentos e regras de uma instituição pública. Geralmente, os cursos oferecidos por colleges privados são técnicos profissionalizantes. São considerados de ensino superior, mas contemplam habilidades mais básicas e gerais da área de estudo. As áreas de cursos co-op mais oferecidas nas instituições privadas geralmente são marketing, negócios em geral, gerenciamento de projetos, comunicação, hotelaria, turismo e atendimento ao público. Os cursos oferecidos por colleges privados geralmente introduzem o estudante no mercado profissional daquela área específica. O custo do programa em um college canadense particular é geralmente mais baixo do que no college público. Também variam nas instituições públicas e privadas o nível de inglês exigido para os estudantes ingressarem no college e a forma como o estudante vai comprovar o nível de inglês. Em algumas instituições privadas, é possível ingressar a partir do nível intermediário ou pós-intermediário de inglês e fazer o teste na própria instituição ou ainda apresentar o certificado de conclusão do curso de inglês numa escola de línguas que tenha parceria com o college. Já nas instituições públicas, geralmente é exigido um nível avançado de inglês e o certificado de um exame oficial de proficiência na língua como IELTS e TOEFL. Mas se você quer fazer um college no Canadá e ainda não tem o nível de inglês necessário, pode optar pelo programa de Pathway. Você faz um curso de inglês que te prepara para o ensino superior canadense. Esse curso também desenvolve em você as habilidades de inglês acadêmico. Ainda com relação às diferenças entre colleges públicos e privados, o college público oferece a possibilidade de o estudante ter cônjuge e filhos como dependentes no visto. Nesse caso, o cônjuge pode obter uma OWP, Open Work Permit, que dá permissão de trabalho em tempo integral no país. E os filhos em idade escolar, a partir dos 5 anos, podem ter acesso gratuito ao ensino regular em escolas públicas canadensas. Por falar em trabalho, estudantes internacionais que fazem cursos com o componente COOP podem ter a permissão de trabalhar meio período no país durante as aulas e em tempo integral nas férias escolares. Isso porque, no Canadá, quem tem o Study Permit, visto de estudante internacional, e vai fazer um curso pós-secundário com duração de 24 semanas ou mais, pode trabalhar por até 20 horas semanais durante o período de aulas e, quando chega a época do estágio, que em muitos casos é remunerado, o estudante pode manter o emprego que já tinha, fazer também o estágio na área de estudos e, assim, trabalhar em tempo integral juntando as duas experiências profissionais. As instituições de ensino geralmente têm parceria com empresas onde seus estudantes vão estagiar. Mais uma vantagem para quem faz um curso profissionalizante COOP num college público é de que programas e instituições públicas geralmente são elegíveis ao PGWP, Post-Graduation Work Permit, uma permissão de trabalho após o término do curso que pode ser válida por até três anos, dependendo da duração do curso que você fez. Com o PGWP, é possível trabalhar em tempo integral no Canadá e, com essa experiência profissional local, ter a possibilidade de tentar um visto permanente no país, caso seja o seu objetivo. Certificados e diplomas de colleges particulares não habilitam o estudante a dar entrada no pedido para o PGWP. Mas, como toda regra tem sua exceção, nesse caso a exceção é a província de Quebec. Colleges privados na província de Quebec, incluindo, então, a cidade de Montreal, podem dar direito ao PGWP dependendo da certificação e das horas estudadas. Se você faz um curso co-op no Canadá, tem a chance de desenvolver suas habilidades, conhecer o mercado de trabalho canadense e aumentar seu networking, o que pode te abrir muitas portas. Quer saber mais detalhes sobre cursos profissionalizantes co-op no Canadá? Solicite agora mesmo o atendimento de um consultor ou Ashun através do link que está na descrição e na bio no Instagram. Pelo Instagram, aliás, você tem um canal direto de comunicação com a gente através de mensagem 24 horas por dia. Ficou com alguma dúvida sobre algo que eu falei nesse vídeo? Deixa nos comentários que a gente vai te responder. Gostou desse vídeo? Deixa um joinha aqui pra gente, compartilha com os amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho